Um passinho pra mim? Pera. Pera, pera. Ó, vem. Sobe em mim, sobe em mim. Sobe em mim. Eu vou pular e quando eu tiver caindo você pula pro botão. Ah, ele jogou. Ah, ele jogou. Não, cara. Espera, espera, Lidinho. Espera aí, espera aí. Você se joga, você se joga, Lidinho. Você, pera. Ah, vou morrer. Você se joga, se joga, Lidinho. Espera aí. Se joga, Lidinho. Só vez. Tá, tá. Se joga, Lidinho. Ficou claro, Lidinho. Fala dele. Fala dele. Fala dele.